Olá! Eu me chamo Daiane e gostaria de lhe dar as boas-vindas ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vim gravar pra vocês um tour dos produtos que eu tenho para o meu cabelo. Bom, então vamos lá. Aqui, olha, eu tenho xampus, tá? Esses xampus, eles estão diluídos em água. Acabou que eu passei pra essa embalagem, olha, eu vou pôr um pouquinho aqui pra você gerir, tá vendo? Que ele tá bem líquido. Porque eu diluo em água. Inclusive tem vídeo aqui no canal, é onde eu ensino, né? Explico vocês a fazerem essa diluição. Então os dois aqui, eles estão diluídos em água. Por que que eu tenho dois xampus? Porque eu não gosto muito que o meu cabelo acostume com o produto. Então eu tenho essa característica, tá? Vocês vão ver que eu tenho bastante produtos variados justamente por essa razão, tá? Então aqui, olha, eu tenho esses dois xampus que estão diluídos. E também tem um xampu que eu preparei, que inclusive me perguntaram, né? Daí, seu cabelo cresce muito rápido. O que que você faz? Gente, eu comprei esse xampu aqui da Pantene por R$10,00 na drogaria Pacheco. Já faz um tempo, eles tinham feito uma promoção e aí tava R$9,79, por aí. E eu vi que se a gente colocasse canela, alecrim e cravo, acelerava o crescimento do cabelo. E eu fazia uso desse xampu aqui duas vezes na semana. E não é que o cabelo cresce mesmo, gente? Incrível! Então assim, recomendo vocês fazerem. Uma canela em pau, um punhado de alecrim e um punhado de cravo. Vocês põem dentro, deixa por 24 horas e já pode fazer uso. E eu usava duas vezes na semana, ainda tem um pouquinho aqui dentro. Eu não coloquei água, tá? Nesse produto aqui. Ele realmente ficou concentrado e eu acho que sim. Ele acelerou o crescimento do meu cabelo. É, bom. Pra tratamento, o que que eu tenho? Eu tenho esse creme aqui, que já faz muito tempo que eu comprei. Mas eu já falei pra vocês. Eu sei que ele é caro, olha, ele já tá na metade, mas é bem concentrado. Eu sei que ele é caro, mas assim, ele muda o cabelo da gente, sabe? Pode ser o cabelo que for. Se entrar em contato com esse creme aqui, gente, ele vai ser transformado da água pro vinho. E tem dele nesse tamanho aqui. Nessa embalagem aqui, que eu também, né? Essa aqui foi promocional. Essa aí é a outra que eu vou mostrar pra vocês. Então assim, hoje eu teria comprado nesse tamanho aqui. Porque é bastante coisa. Gente, esse creme aqui tem anos, sabe? Eu uso, 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 ele não acaba. Esse aqui, por ser pequenininho, ele já tá, né? Acabando, como vocês podem ver. Mas assim, maravilhoso. Sendo que o melhor pra mim foi esse aqui de nutrição. Esse aqui é a reconstrução. Eu paguei bem baratinho nele. Foi numa loja aqui no shopping. Eles colocaram em promoção. Porque esses produtos aqui estavam saindo de linha, né? Eles mudaram pra uma outra composição. E eles venderam bem baratinho. E aí eu acabei comprando. Olha, ele é muito bom também. Mas esse aqui já quase não tem mais nada. Apesar dele ser pra cabelo colorido. Eu não pinto o cabelo. Mas bem que a moça falou. Você pode levar ele e fazer muito bem pro seu cabelo. E é verdade. Gente, ele é maravilhoso. O cheiro dele é maravilhoso. Só que ele não tem mais. Agora ele tem uma outra composição. Esse aqui não existe mais, tá? Até por isso. Esse aqui também não. Porque eles estavam tão baratos na época que eu comprei. Mas assim, eles são maravilhosos mesmo. E eu também tenho um baratinho. Que é esse aqui, ó. Escandalosa da Lola. Que eu paguei 20 reais na drogaria Pacheco. Por quê? Eu faço geralmente tratamento capilar uma vez na semana. E aí como eu vi, né? Esses meus creminhos aqui acabando. E eu gosto tanto deles. Eu falei, eu vou comprar um baratinho pra intercalar. E gente, esse baratinho aqui super me surpreendeu. Porque assim, o meu cabelo ficou muito bom. Ficou muito macio. Ficou muito bonito com ele. E eu paguei apenas 20 reais. E olha só, ele é super concentrado, tá? Então assim, recomendo também. Sério, que vocês comprem. Porque vocês vão gostar. Então, vocês viram meus shampoos. Eu tenho também esse condicionador aqui, tá? Lembrando que eu faço o estoque desses produtos aqui. Sempre que eu encontro em promoção, eu trago pra casa e deixo estocado. Porque eu gosto do resultado que eles entregam. E esse aqui, ó. Vocês podem ver, tá? Aqui já o condicionador. Mas eu tenho mais guardado. E eu acho que eu nunca comentei com vocês. Mas uma seguidora aqui do canal. A Ellen. Né? Uma inscrita. Ela me deu a dica de intercalar o condicionador com o vinagre. Eu só não entendi. Se ela realmente parou de eu usar o condicionador e agora eu só uso o vinagre. Mas assim, gente. A dica dela é maravilhosa. Realmente dá certo a gente usar o vinagre de álcool como condicionador. E eu tenho feito isso também. Eu tenho intercalado o condicionador e o uso do vinagre de álcool, tá bom? Então assim. Eu também tenho, olha só. O óleo de coco. Que vai vencer ano que vem. Que eu uso ele pro meu cabelo pra fazer uma nutrição. Quando eu tô achando que meu cabelo tá mais opaco, tá? Ele fica aqui no meu carrinho. O óleo de coco. E eu também comprei uma gelatina. Pra misturar com creme. Só que assim. Eu usei ela por um tempo. Podem ver, né? Que dá pra ver que tá um pouco usada. Só que de repente meu cabelo começou a mudar a textura dele. Começou a ficar mais endurecido. Até se você já fez o uso dela, né? Puder deixar aqui na descrição. Me dizendo o que você achou. Se com você aconteceu a mesma coisa. E aí o que eu tenho feito. Como os cachinhos da minha filha são mais moldadinhos. Eu tenho deixado pra usar nela. Eu misturo no cremezinho dela. Que também é um cremezinho de cabelo cacheado. E aí eu moldo os cachinhos dela. Porque assim. Pra mim. Não uso mais. Eles comem o cabelo bem duro. E assim. De repente. Eu usava. Ficava bonito. Mas de repente meu cabelo começou a mudar a textura. Ficar grosso. Aí eu parei de usar. Suspendi o uso. Tá? Então essa aqui eu tô mostrando pra vocês. Porque eu tenho. E vocês sabem que eu sempre tô gravando um vídeo aqui na minha casa. E vocês poderiam ver no meu carrinho. E achar que eu não quis mostrar. Então eu tô mostrando agora pra vocês. E justificando que eu não indico. Vamos lá. Cremes agora de pentear, né? Que eu tenho bastante. Aí vocês até falam. Ai. Quantos cremes. Vamos lá. Tem muito. Mas ela tá tudo vazia. Deixa eu até mostrar pra vocês. Ela já tá no fim do fim do fim. E por quê, gente? Eu gosto de colocar óleo de ríceo. Tá nos cremes de pentear também. Olha só. Já tá no finalzinho. Não tem mais praticamente nada. E assim, eu não gosto que o meu cabelo se acostume com o produto. Esse aqui eu paguei 10 reais no Carrefour. Tava com uma promoção no Carrefour. E gente, eu juro pra vocês. Esse creme aqui. Só que pra vocês verem, né? Eu paguei 10 reais e eu já vi ele a 26 na farmácia Pacheco. Tem coragem de pagar? Não tem. Não compro. Não pago. Porque a gente que tem cabelo cacheado, a gente usa muito creme. Quem aqui tiver cabelo cacheado sabe que eu não tô mentindo. E apesar de eu ter entregue um resultado maravilhoso pro meu cabelo. Eu não tenho coragem de pagar 26 reais num fresquinho desse tamanho. Mas eu pretendo ir novamente no Carrefour. É porque o Carrefour, eu moro. Dei um lado, dei campo grande e o Carrefour ficava o outro. Eu teria que atravessar no carro. Mas eu vou lá pra ver se eu encontro ele novamente a 10 reais. Porque esse creme aqui, ele mudou o meu cabelo. Assim, eu passo ele. Eu fico com cachos de cinema. Aí vocês podem até falar. Ah, Dai, mas o que que são 26 reais? Você faz tão bem pro seu cabelo. Gente, mas não é pelos 26. É pelo absurdo. Porque como é que eu pago 10 reais em um lugar e no outro tá 16 reais a mais? Sabe? Ah, não. Minha consciência de consumo não me permite. Olha o tamanhozinho aqui, ah. Quem tem cabelo cacheado sabe creme no nosso cabelo e vai embora muito rápido. Então, eu gosto muito. Assim, ele foi maravilhoso pro meu cabelo. Sem contar que o cheiro é sensacional. É, também tô usando, olha, esse cedo aqui. Ui. Que na verdade, esse aqui foi a minha tia que comprou pra minha mãe. A minha mãe estava na casa da minha tia e aí a minha mãe pediu pra ela comprar um creme. Só que a minha mãe não gostou dele. Minha mãe falou que ele deixa o cabelo da minha mãe coçando. Mas assim, eu olhei e não tem cacho. Só que ela falou que sente cocer. Ela pegou e me deu. Assim, não é um dos meus cremes favoritos, não. Vou ser sincera pra vocês. Mas também não aconteceu nada com o meu cabelo. Então, eu estou usando. Ele já tá até... Ai, aqui eu virei. Ele tá aqui, mais ou menos, tá? Ele não tá cheio, não. É porque ele acabou... Quer ver aqui, ó. Descendo. Vocês vão ver que ele não tá cheio, não, tá? Que eu já tô usando, né? Mas esse aqui não é um creme pra gente usar todos os dias, tá? Porque ele pesa. Esse aqui é um dos meus queridinhos. Queridinhos, queridinhos. Assim que ele acabar, com certeza eu vou comprar outro. Ele me custou 20 reais, olha. E tem aqui na etiqueta ainda, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. R$19,99. E assim, ele é muito bom. Aqui eu não tô conseguindo abrir, mas... Foi R$19,99. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ele faz muito bem pro meu cabelo. Ele deixa os meus cachos soltos. Deixa os meus cachos bonitos. Eu também coloquei dentro dele o óleo de rícino, tá? Mas olhem só. Eu já usei bastante, gente. Quem tem cabelo cacheado é só patão. E olhem que meu cabelo nem é muito grande, né? Se vocês repararem. Então, eu gosto muito. Eu já usei também os cremes da linha da Scala. Sendo que... Não sei. Com o tempo, ele... Meu cabelo foi ficando meio esquisito. Aí eu parei de usar. Então, até quando me perguntam, né? Dai, por que você tem tantos créditos? Vocês repararam que meus cremes estão no fim. Mas eu tenho. Por quê? Esse aqui, por exemplo. Quando eu comprei. Ele estava R$6,00 na Pachico. Esse aqui estava R$5,00. E tudo que é creme pra cabelo cacheado, gente. Eu compro, tá? Principalmente se estiver barato. Mas, claro. Não saio comprando como uma pessoa desequilibrada, descontrolada. Quando eu chego em uma determinada quantidade. Eu cesso as compras. Vou usando. E depois eu volto a comprar. Mas eu gosto de reaproveitar a preço. Esse aqui eu não sei quanto custa. Porque não fui eu quem comprei. Mas eu acredito que seja por torno de R$8,00. R$10,00. Eu acredito. Mas esse aqui. Esses outros. Fui eu sim quem comprei. Óbvio. Eu já tive outros. Foram acabando. Como vocês estão vendo. Esses aqui. Provavelmente essa semana. Não vai mais ter, né? Vão ter terminado. E eu vou precisar comprar creme. Como vocês estão vendo. Mas eu uso justamente vários. Pro meu cabelo não acostumar, tá? Eu gosto de variar. Eu gosto de fazer teste. De ver aquele produto que o meu cabelo se adapta melhor. Por exemplo. Quando eu vou pra uma festa. Como eu vou sair. Óbvio que eu vou usar esse aqui. Porque esse aqui deixa um cabelo lindo. Radiante. Soltinho. Sabe? Armado. Então assim. Eu vou atrás desse creme aqui. Porque eu quero comprar mais. Mas eu quero pagar pouco, gente. Então é isso. Eu acho que eu mostrei pra vocês. Todos os produtos de cabelo que eu tenho. Eu espero que vocês tenham gostado. E que tenham entendido. Por que que eu tenho mais de um produto, né? Pra creme de pentear. É justamente pro meu cabelo não acostumar. Porque eu aproveito as promoções. Então continuem ligadinhos. Porque olha. Tem mais vídeo hoje na sequência. Um beijo grande no coração de vocês. E tchau, tchau.